Nós obviamente já sabíamos que o conhecimento é importante, que o conhecimento está na base dos grandes desenvolvimentos da sociedade, mas agora, nesta altura, ainda é mais importante dizermos que sim, que o conhecimento é preciso, que ele pode transformar a sociedade, mas também a economia e que o futuro vai depender daquilo que descobrirmos, do que já descobrimos no passado e daquilo que estamos a descobrir hoje e iremos descobrir no futuro. A ciência foi colocada cá em cima e toda a gente está mais atenta à ciência, não só os cientistas, porque esses estão, como é evidente, mas acho que neste momento a sociedade em geral está muito atenta à ciência e aos problemas que a ciência pode, às soluções que a ciência pode trazer. Todos os encontros que permitem a discussão e a troca de conhecimentos e a criatividade são sempre importantes e, portanto, naturalmente, com o encontro que ainda por cima junta o conhecimento, a investigação com, depois, a sua aplicação e a economia é naturalmente importante. Hoje em dia a investigação é cada vez mais interdisciplinar, é muito importante estes encontros para nós percebermos o que é que está a acontecer noutras áreas do conhecimento e como é que nós podemos integrar esse conhecimento na nossa própria agenda científica. É muito importante, foi, por exemplo, visível na sessão, para quem assistiu, um debate muito interessante entre o Gui Vilax e Maria Mota, precisamente uma cientista de renome e um CEO de uma empresa com muito sucesso e foi muito interessante ouvir o debate deles e o diálogo deles e isto, a partir daqui, cria-se ainda mais oportunidades para o debate. Temos que conversar, temos que ter sonhos, temos que ter planos concretos, temos que apoiar as melhores ideias e não dividir tudo por todos, mas, acima de tudo, também não podemos esquecer os planos a longo prazo, porque, obviamente, se nós tivéssemos bons planos a longo prazo, agora estaríamos melhor para esta situação a curto prazo, mas vão haver outras oportunidades e, portanto, é importante não esquecer que o que nós temos que apostar é nas pessoas, nas universidades, na educação, para, quando surgem estas oportunidades, aproveitarmos da melhor maneira. É preciso trocar ideias, é preciso discutir maneiras de cooperar, porque o que estes encontros têm de muito bom é que é um lugar onde se podem estabelecer parcerias, onde ficamos a conhecer melhor os projetos que as instituições fazem e eu própria desta sessão agora onde estive, sobre alimentação, investigação, fiquei muito entusiasmada com parcerias que, certamente, a Ciência Viva vai fazer, mesmo porque temos o projeto da rede de quintas Ciência Viva em todo o país, que é um projeto que olha, sobretudo, para uma agricultura, digamos assim, inovadora. Têm sido impressionantes as ideias, sobretudo desde a agricultura celular, como hoje de manhã, à questão da inteligência artificial na saúde, à observação da Terra e aos temas espaciais para a agricultura, para a biodiversidade ou para a mobilidade urbana, aos novos temas industriais dos textos à indústria automóvel, as ideias que a Ciência e, sobretudo, cada vez mais a articulação entre a Ciência e o desenvolvimento empresarial. Temos pessoas brilhantes, temos um grande número de jovens que saem das Universidades, extraordinariamente bem qualificados, com uma boa atitude e penso que daí virá um bom futuro para o país. A Ciência não se faz só da investigação solitária no laboratório, mas faz-se, sobretudo, das redes de contato, das interações, do contato entre os investigadores e, portanto, por tudo isso, julgo que este encontro é muito importante. A mesma festa da Ciência, atrás, fala-se, sem ser com a linguagem dos artigos científicos, tenta-se desconstruir isso e explicar para onde é que vai o nosso esforço, quer financeiro, quer humano, para ajudar a sociedade e a economia. Nós fazemos trabalho de grande qualidade e, às vezes, o espírito português é modesto por natureza e promovemos-nos pouco. E penso que o facto de nos juntarmos para falar do que há de bom, ajuda não só a transmitir isso, mas como nós próprios termos consciência de que aquilo que fazemos tem valor e que estamos também num ecossistema nacional em que há muito valor e há muito talento e que é preciso explorar isso. Eu acho que isto é muito importante porque este encontro permite discutir a Ciência numa série de outras dimensões que nós normalmente não discutimos, nomeadamente a dimensão social, a dimensão ambiental. Portanto, é um local que permite a integração e, provavelmente, muitas destas discussões que podem ser geradas num encontro deste género podem ser importantes para o desenvolvimento de projetos multidisciplinares no futuro. Eu creio que este encontro, que é um encontro anual e que junta a comunidade científica portuguesa e que desde há uns anos até hoje inaugurou esta ideia de termos um país estrangeiro convidado, neste caso, este ano a França, é uma ideia fantástica e é uma coisa que nós temos que manter e aumentar se possível. Eu trabalho para o Ministério da Research e Inovação da Minidão de Educação e Inovação da França e eu estava co-moderando uma sessão sobre co-operação bilateral francês-portuguesa no contexto europeu. É muito importante desenvolver co-operação entre a França e o Portugal para fundir novos projetos para os empregos do futuro. É muito interessante ter uma conexão e co-ordinação entre a França e Portugal, porque, obviamente, nós temos uma história, ambos os países têm uma história comum e, também, eu acho que estamos enfrentando os mesmos problemas tecnológicos e problemas de educação. Os nossos conhecimentos, as nossas experiências baseadas em França e os nossos contatos, obviamente, aqui em Portugal para fazer uma mistura e ver como é que podemos criar juntos soluções que são aplicáveis tanto em França como em Portugal. Eu acho que é essencial para conhecer cientistas de outros países, porque, agora, você tem que fazer networking e interagir ideias e submeter os projetos europeus. Então, eu acho que essa reunião hoje é muito importante para iniciar o primeiro passo para um futuro europeu projeto. Um país que tem a economia com base em ciência é um país que consegue dar aos seus cidadãos boas condições de vida, melhores salários. mais empregos, mais emprego, emprego qualificado. Bom, o sonho que todos nós temos para o nosso país e, por isso, é a responsabilidade de todos nós, enquanto cientistas, que conseguimos dar este salto. Conseguimos fazer a passagem entre aquilo que é a inovação e a disrupção e o impacto que a ciência pode ter na vida do dia a dia. O que este encontro demonstra é que nós, em Portugal, pelo exemplo das apresentações que tivemos, nós demonstramos que conseguimos fazer o mesmo. Nós conseguimos fazer ciência com impacto para as pessoas. Eu acho que o balanço é muito positivo. Conseguimos, eu e os outros comissários, junto com a equipa da Ciência Viva e com a equipa da EFCT, acho que o nosso esforço em ter um programa diversificado e olhando para os vários aspectos do impacto da ciência na economia e como é que vamos fazer o futuro, tivemos salas cheias nas sessões paralelas. Portanto, eu acho que o balanço é muito positivo. Tchau, tchau.